e parabenizá-los pela justa homenagem. Senhores deputados, senhoras deputadas, convidados, nossa presidente Soraya Santos, que junto comigo compõe a bancada feminina, a Secretaria, a Procuradoria das Mulheres. Essa homenagem hoje, vocês perceberam, é uma homenagem de dois parlamentares. Um grande parlamentar, que é o meu professor aqui na casa, presidente da Comissão de Educação, ministro da Saúde, e que tem um carinho todo especial pelo Norte de Minas, onde ele trabalhou e ajudou a criar hoje o que a gente tem de melhor na nossa saúde, que precisa ser aprimorado, mas que é o SUS. Querido deputado Saraiva Felipe, é muito bom poder fazer essa homenagem ao seu lado aqui. E dizer da minha alegria de ser do Norte de Minas Gerais e ter tido a oportunidade, como médica, através do Hospital Marimbeiro, que ajudei a fundar, ter acolhido as crianças e os adultos vítimas deste incêndio criminoso. O Brasil inteiro acompanhou, mas nós, nossa delegação da ONU, e este ano eu fui escolhida para participar da ONU Mulher, estaremos na semana que vem, levando o nome da nossa querida professora Ellen, não como heroína nacional, mas como heroína internacional, que deu a sua vida para salvar a vida das crianças. Mas eu quero aqui fazer uma homenagem especial, e o executivo fez ontem, na medalha do mérito educacional, não só homenageando a família da professora Ellen, mas homenageando também as outras professoras que deram a sua vida, e estavam ali a mãe de uma das professoras, o filho de uma das professoras, e as crianças também, que se foram. Mas o Norte de Minas já fez uma grande homenagem. Em Nova Porteirinha, inauguramos uma creche com o nome da professora Ellen, a sua cidade onde ela morava e se deslocava todos os dias para ir para Janaúba. Nós também recebemos uma homenagem do Brasil em Fortaleza, com uma escola de crianças. Uma escola em Fortaleza que recebeu o nome da professora Ellen. Mas nesse pouco, um minuto que me resta, eu quero passar para o Luiz Carlos e para o Marconi, para falar da tristeza dessa família, mas também da alegria de saber que vale a pena ser herói. Se os heróis não voltam para casa, será que vale a pena ser herói? Uma palavra, Luiz Carlos. Marindo, a professora Ellen. Bom dia a todos e a todas. Eu quero fazer um agradecimento rápido. Hoje, como um dia especial, o Dia da Mulher, como a deputada falou aqui, da Ellen, essa mulher guerreira também que, sempre como mãe, como educadora, tem lutado a cada dia, tem doado grande parte da sua vida e contribuindo na área da educação como educadora e como mãe, como chefe de família. Eu queria...